Chegou uma frente fria em São Paulo, né? A gente tá congelando e tivemos uma ideia. Ainda não chegamos no inverno e tá fazendo uma frente fria, tipo, muito fria. Eu não tô aguentando de frio. E nossa casa tem esse negócio aqui, que é uma lareira, não é mesmo? Eu juro que eu achei que eu nunca ia ligar ela. É, a gente pensou, nossa casa tem uma lareira, olha que legal. É legal, tem de enfeite. É legal, é bonita. Bonito! Mas será que a gente vai usar? Acho que não. Só que eu acho que hoje é uma boa pedida. Tá muito frio. Tá muito frio. Olha só, pessoal, a gente tá com um aquecedor aqui. Quem lembra do nosso aquecedorzinho? Ah, mas não tava aqui, ó. Eu tava aí. Eu não tô conseguindo trabalhar direito, porque tá muito frio. E nós estamos em três aqui, e aí a gente fica com isso aqui todo mundo em volta. Só que essa coisa aqui é muito boa pra aquecer lugares fechados, sabe? A nossa sala aqui é muito aberta, não funciona direito. Olha só quem está aqui também. Opa! Então, onde a gente compra lenha? Eu descobri que na padaria tem lenha. Por que que na padaria tem lenha? Tipo, vendemos pão e lenha? Eu não sei, mas tem. Vamos lá. Vamos na padaria comprar lenha. Aliás, vai você, amor. Eu vou ficar aqui no quentinho. Ah, mas que papo é esse? Eu vou ficar aqui no quentinho enquanto eles vão lá buscar. É sério, gente. Tá muito frio pra ficar trabalhando. Eu quero ficar só aqui. Eu tô me sentindo aquelas pessoas do filme, sabe? Moram no meio da floresta, eles saem pra pegar lenha da árvore. Mas o mundo moderno nos ajuda. Eu não preciso, sei lá, derrubar uma árvore. É só ir na padaria. E a gente descobriu que tem lenhas específicas pra usar. Não é simplesmente você pegar qualquer madeira e colocar. Não, é que tem umas que faz menos fumaça. O que é muito melhor é fazer menos fumaça, né? É de eucalipto, não é? Queremos o quentinho, não queremos a fumaça. Então, eles vão lá buscar e eu vou ficar aqui. Ah, bonita, né? Eu vou passar frio e ir lá fora no vento. Mas depois você fica no quentinho. Mas você já tá no quentinho agora, na frente. Então, vamos ficar todo mundo na frente do aquecedor. Ah, não, eu quero ligar a lareira. Tem que aproveitar. Agora a gente tem uma lareira, eu quero ligar o negócio. Eu vou lá buscar a lenha. Alguns centímetros depois... Eu descobri que a Manu vai com a gente. Ah, eu vou o quê, né? Enfim, vamos sair daqui. E aqui fora, gente, fora da casa tá um gelo. Ontem tava ventando, então ontem tava bem pior. Hoje tá mais ok. Mas ainda tá frio. Por isso, vamos acender a lareira. Bora? O tonto não pegou a chave do carro. Ai, gente, é o Gabriel. Vai lá pegar a chave. Tá frio aí? Muito. Ó, essa aqui, pra quem viu lá nos vídeos antigos, é a blusa do ninja, ó. Ah, lá. A máscara, a blusa de máscara. Gente, nosso carro... Vocês pegaram máscara? Bom, o nosso carro tá cheio de máscara. Agora estamos indo na padaria que tem lenha. Será que é o padeiro que corta a lenha? Eu achei que vendia a lenha, tipo naqueles lugares churrascos, sabe? Acho que o frio tá congelando o cérebro da Manu, mas pra lá já não tá saindo. Então, onde fazer chocolate quente? Tem leite. Leite da vaca? Leite! Pegando a lenha. Oi, Manu. Tó, chocolate quente. Mostra aqui. Aqui a lenha. Compramos aqui, ó. Um monte de toco de lenha. Dá pra ficar quentinho agora. Foi no porta-mata. Abrei pra nós. O Manu tá me deixando quentinha. Gente, aconteceu aqui. A Manu tá se esquentando com o pão. É com a lenha que tem que se esquentar, não com o pão. Tá quente? Tá. Eu acabei de almoçar, mas agora me deu fome. Mó cheiro de pão. Cheiro de pão tá bom aqui. Ah, eles estão nas minhas coxas. Eles estão nas minhas coxas. O Manu está se esquentando com os pãezinhos. O lado da coxa tá gelado por causa do leite e no outro tá quente por causa do pão. A gente zoou o Gabriel porque ele usa crocs, mas agora eu que tô usando. É muito confortável. Super apoio usar crocs. Mas você usaria do Star Wars? Ah, eu usei pra ir lá na padaria. Achei tranquilo. Ele foi na padaria com a crocs. Ah, achei... É confortável. Ela preenche o pé por inteiro. Não é igual um chinelo, sabe? É mais quentinho nesse tempo de frio, né? Ela é quentinha, mas só que o problema é que ela é meio furada, né? Dos lados. Tá com o pé com meia? Ah, com certeza. Tá muito frio pra não usar meia. É estilo, Guilherme? Não é estilo? Muito chiloso. Muito chiloso. Você quer uma pra você agora? Com certeza eu quero uma. Agora esquece chinelo, só vou usar crocs. Ih, Gabriel, ficou sem. Perdi minha crocs. Ó, chegamos na The Arrow House. Essa é nossa lenha. Tá pesado? Puta! Tem que ter um fortão. Cadê o Gabriel fortão? Não, você leva. Abre a porta pra mim, né? Hora de ligar a lareira. Mas antes da gente ligar a lareira, temos uma coisa legal pra falar. A nova coleção de camisetas e moletons de As Aventuras de Mike. Só não estamos com mais frio porque esses moletons são super quentinhos. Gente, olha que coisa fofa que ficou esse moletom, não ficou? Muito fofo e branco assim. O do Gabriel, nossa, é muito pra ir pra escola, não é? É genial, ó. Raciocinando. É. E é o Nando. Com aquele meme da Nazaré. Já viu aquele meme que as contas começam a aparecer assim? Pois é, veio do desenho animado também. Inspirado nessa cena. Ela é irmã do Mike, não é a prima. Irritante ela é. Mas prima? Eu achei muito estiloso, sério. Eu ainda não sei qual que é o meu preferido. Se é esse ou... Peraí, temos mais um. Temos mais um. O Garoto Propaganda, vem aqui. Esse é o Garoto Propaganda, chamado Guilherme. Ele está usando o Mike Shake. O Mike, assim como a gente gosta muito de Milkshake de Chocomenta. Mike Shake, Milkshake, entendeu? Muito show. É quentinho. Muito quentinho, dá pra enfrentar todo o frio assim. Nota 10. Nota 10. Além dos moletons, tem camiseta com o mesmo desenho, não é? Temos essa camiseta. Camiseta de prima irritante. Me deu vontade de Milkshake de Chocomenta, mas hoje tá muito frio. Gente, essa aqui é genial. Raciocinando. Eu amei. Como você usaria? Comenta aqui embaixo. E para o lançamento dessa nova coleção aqui de As Aventuras de Mike, tá rolando aquela promoçãozinha gostosa pra esquentar o seu coração. Comprando um moletom, você ganha uma camiseta. É só colocar tudo no carrinho e usar esse cupom aqui. Uma camiseta. E a promoção é válida só até o dia 24 de maio, tá? E ainda tem desconto extra de 10% se fizer o pagamento com a Adi. Agora, depois de mostrarmos aqui, vamos para a lareira. Ó, a gente tem uma tesoura pra abrir aquilo, ou uma faquinha. A gente tem tesoura? Tem, não sei. No closet. Ah, no closet? É lá em cima. Lá longe, né? Preguiça. Olha ali a tesourinha. Ah, você podia abrir de um jeito que desse pra guardar depois. Aqui, ó. Não precisava de tesoura, era só tirar ali. Olha a lenha, gente. Essas são as toras. Eu me sinto tão americana. Como que eu faço? Sei lá, eu nunca tive uma dessa. É... Você conhece alguém que tem lareira pra perguntar? Não. Eu também não. Eu nunca cheguei nessa parte. Olha só que legal. Ah, eu vi que tem que colocar papel antes na internet. Eu segui o tutorial. Ah, você seguiu. Tem óleo, fósforo e papel higiênico. Papel higiênico aqui, ó. Pessoal, a gente viu que tem que deixar uma janela aberta. O fogo consome o oxigênio, né? Então é perigoso, por isso que tem que abrir uma janela. Esse óleo está com a gente desde que fazemos churrascos. E agora pra... Que isso tá rindo? Ele só fica rindo, véi. Ele só ri. É que ele gosta de se divertir com a gente. Com certeza. Hora da verdade, hein? Vamos ver. 2x0 pro palito. Ó, que bonitinho. Dá até dó de pôr fogo. Gente, olha só. Parece filme. Ah, que legal. Agora temos que esperar. Será que eu ponho mais madeira ou não? Acho que não. Acho que já tá bom. Ainda tem a lareja lá de cima. Você viu que lá tem lenha? Tem. Lenha velha. Agora essa aqui a gente deixa aqui do lado. Ih, sujou tudo, amor. Ah. Olha, agora é esperar? Agora eu quero um fondue, hein? Um chocolate quente. Chocolate quente. Ah, mas eu tô tão cheia da pizza. A gente almoçou pizza hoje, pessoal. Isso é almoço, mamãe? Claro que é. Ó, isso aqui tem que pôr na frente ou não? Isso aqui, gente. A gente coloca tipo aqui. Olha que imagem bonita. Gente, olha que legal. Que bonito. Parece aquelas imagens do Google que você pesquisa assim, lareira. Aí tem uma imagem dessas. A gente fez isso muito na TV lá da outra casa. Toda vez que a gente queria comer um fondue, um chocolate quente, a gente colocava. A gente ligava a TV e colocava uma lareira assim. A gente viu tanta lareira que agora a gente tem na nossa casa, ó. Você viu como que é? Ela tá pegando fogo. Olha, ali tá ligado. Já tô com frio por causa dessa janela aí. Eu acho que não tá funcionando direito. É que tem que ter entrada de ar. Ah, mas... Olha lá, gente. Mó legal. Nossa, como pegou fogo rápido, eu achei que ia demorar. Mas eu acho que não pegou fogo. Tá só no papel ainda, né? É, leva um tempinho até pegar na madeira. Olha, a madeira tá com frio também, ela não pega. Tá piadíssimo, hein, Guilherme? Quanto tempo demora? Eu não sei, mas tá mó legal. É que na verdade não é o fogo que esquenta, né? É a brasa. Sério? Não é o fogo? Não, é a brasa. Mas eu fui enganada a minha vida inteira? Como assim? O fogo, ele é frio, então? Aí, ó. Agora a gente senta aqui no tapete, na frente da lareira. E a gente toma o nosso chocolate quente que a Manu vai fazer. Você não gostou da ideia? Não, eu gostei da ideia, mas eu acho que você tem que fazer. Essa ideia eu não gosto. É dois preguiçosos aqui, né? Vai lá fazer, Guilherme. Amor, eu tenho uma dúvida. Qual? Se a gente quiser apagar, como é que faz? Apagar? Tem que esperar. É só esperar assim e aí acaba? Leva um tempo, mas vai deixar a casa bem quentinha hoje. Olha, tá mesmo, hein? Será que esquenta lá em cima, só de aqui embaixo tá ligado? Lá em cima tem outra lareira no nosso quarto. Então, ela fica exatamente em cima dessa, só que ali, lá em cima, no segundo andar da casa. Aí, a minha dúvida é, a gente ligou ela aqui. Essa brasa quente, vai subir lá em cima e esquentar lá? Eu acho que não, né? É uma saída diferente. Ah, é separado. Ah, entendi. Então, lá tem que ligar de novo. Ai, ficou tão bonito, gente. Os tartaruganinhos já estão aqui. Agora ficou uma curiosidade. Será que tá saindo fumacinha do nosso chaminé? Ah, você vai querer que a gente saia lá fora? Eu tô curioso pra ver. Vai lá, Gui, vai lá ver se você sai. Tá brincando comigo? Vamos lá ver, então, ó. Então, aqui tem o outro quarto. Vê se dá, vamos ver, gente. Nossa, a água deve estar gelada da piscina, hein? Ah, tem que ser lá mesmo. Não dá pra ver, gente. Por fora aqui não dá pra ver. Não dá. Acho que lá do outro lado talvez dê. Ali, galera. Ali é a chaminé, ó. Só que não tá saindo fumaça, não. Ou tá? Ah, tá sim, mas eu acho que tá bem clarinha. É que hoje tá nublado, ó. Tá sim, ó. Aqui na câmera dá pra ver. Ah, tá sim. Olha lá, gente. Isso aqui eu acho que é a fumacinha. Tá bem clarinha. Olha que legal, pessoal. Olha a imagem como de longe fica bonito. Muito chique, nossa. Nossa, realmente deixa o ambiente quente, né? Que legal. A gente abriu essa janela. Mesmo que a janela aberta aqui tá quentinho. Ficou bom agora, Guilherme? Eu tô com frio. Você ainda tá com frio? Fica ali perto, ué. Ah, mas ali eu não vou ter onde sentar. Ué, tem um sofá. O que é isso aqui? Rapaz, aí fica longe. Ah. Tem que pôr pertinho. Então põe o sofá pertinho. Ah, que preguiça. Aqui, ó. Agora esse aqui a gente vai aposentar e não vai usar mais, não. Só quando não tiver lenha. Muito legal, gente. Eu tô encantada. É mais legal do que eu pensava. Vamos ver que o Gabriel quer ir lá no quarto, ver como que tá. Espero que a fumaça não esteja indo pra lá. Eu imagino que não. Eu dei uma olhada, parece que é separada. É separada? Como que você deu uma olhada? Na cabeça da minha cabeça. Sério? Não, aqui não temos nenhuma fumaça. Que bom. Tem uma lenha aqui queimada. Alguém deixou restos de lenha aí. Então é assim que ela fica depois? Vira carvão. Vira carvão, dá pra reaproveitar no churrasqueira. Genial, dois em um. Frio, hein? É, vou voltar. Essa parte da casa tá mais legal. Essa parte da casa tá gelada. Você tá fazendo uma panela? É pra um monte de gente. Sabe o que você tá fazendo? Não sei. Dá pra fazer chocolate quente? Já fizemos. Abri aqui, por favor. Pelo amor de... Acredite se quiser. Isso aqui vai virar um chocolate quente. Pelo menos... Era pra fazer chocolate quente ou só que é mingau? Pensei que era chocolate quente, mas... Não pode ser mingau? Pode ser mingau. Mingau é mais gostosinho de comer de colher. Mingau. É bom que os dois esquentam. E aí, como tamo? Ó, acho que... Ah! Caiu uma colher aí dentro. E agora? Aí, o resgate da colher. Deixa ela aí dentro. Não, né? Pega aquele negócio de pegar macarrão. Ah! Pronto. Isso aqui ajudou muito, hein? É, eu acho que talvez tinha que ficar mais tempo no fundo. Eu falei. Amor, tá muito mole. Não, tá bom. Deve tá gostoso. Tudo isso? Você não quer? Não sei, Edkin. Pode ser de todos nós. Ah, obrigado. Deu vontade de ir naquelas festas juninas que tem chocolate quente, sabe? É verdade. Tamo chegando junho. Cadê as festas juninas? Cadê? 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 A gente tem que fazer um pouco assim com a panela, né? Olha isso aí. Ui! Ai, que delícia! Nossa, eu achei que ia sobrar. Sobrou um pouco. Mas não é pra comer perto da lareira? Então, né? Eu vou cá. Eu também. Agora o dia ficou top, ó. Temos lareira e temos chocolate quente. Ficou bom? Muito gostoso. Ficou bom? Muito gostoso. Muito gostoso. Bom, vamos finalizando o nosso vídeo por aqui, né? Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo com pluminhas e lembra da promoção, hein? Link na descrição. Beijo com pluminhas e lembra da promoção 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 e lembra da promo